Os trava-línguas vão ajudar muito na sensibilidade dos fonemas. Quando, por exemplo, Então tem um som que bate aí. Aprendi com o poeta Paulo Neto essa brincadeira. É um dedo, é um dado, é um dia. É um dedo, é um dado, é um dia. Dedo, dado, dia, dedo, dado, dia. Então são os sons aí, eles estão presentes. Olha só, ainda continuando o trava-língua, com essas duplinhas que são percussivas e melódicas, e com esses sons que dá para virar um teatro, a gente fez, por exemplo, o pato e o boi. Tem o p e o b. Você vê que o p é percussivo, você põe a mão na frente, você sente a pressão do ar, da percussão. E o b é a mesma mecânica que você faz aqui dentro, dessa caixa musical que é a sua cabeça, e da sua garganta também, mas que tem altura, que é a melodia. E aí a gente fez o trava-língua do papai do pato e o bisavô do boi, pula a carnaval tocando bum, 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 bum. E é uma música que te ensina a tocar, através desses dois sons, a marchinha do carnaval, em dois personagens, o pato e o boi. E assim você faz como o sino e a costureira. Um teatro com dois personagens, passando a musicalidade para o seu corpo. Pode colocar brincadeiras, objetos, instrumentos musicais. E assim você tem também um resultado final que traz o maravilhamento da criança, que é super importante, trabalhando com ciência fonológica, mas também ela está construindo arte, e com a sua criatividade. Ela está botando um pouquinho... Ah, e se a gente fizesse o pato assim, o boi assim? A costureira podia ser assim. Você inventa a dança, você traz instrumentos, você cria trava-línguos a partir dessas ideias das duplas.